O que vocês estão falando de mim aí? Nada Não, eu vou até repetir aí, seu safado Você mete meu nome na história e na respeito, rapaz? Fala, galera da NET Calado falando E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de League of Legends no canal E vocês já viram aí quem está participando, né? Na call Só na call, mas já é uma grande coisa, o Vitão E jogando comigo Aqui, o Scarface Scarface é dia de guerra Agora, esse rapaz aqui, ó Essa moça aqui andando, essa moça amazona Essa moça sedosa Que acabou de usar o Rio, né? Que acabou de usar o Rio, de parabéns, se emocionou Essa moça não, essa moça aí Que é o Costas A Ash Faz uns dois anos, velho, que eu acho que não tem vídeo com ele no canal E aí, hoje aconteceu Deita jogando de novo, estou muito feliz Porque estava com saudade da galera Mas é isso aí, então fala Costas Com o pessoal que faz muito tempo que você não fala com eles Eu só quero dizer que não tem dois anos Não faz assim tanto tempo É? Olha quando foi que a gente gravou os três poderes Ah, pô Não, mas isso é Minecraft? Sim Foi a última vez que a gente teve junto Foi naquela época, pô Ah, não, não Então tá certo Então tá bom Então tá bom Então tudo bem Gente, é só se você olhar no canal que vocês vão ver os vídeos aí Mas aconteceu, cara É o corre-corre da vida O Costas aí tá agora um verdadeiro ciclista, né? E atenção, garotas O menininho transante aí tá solteiro, viu? Que isso, cara? Tá disposto aí a relacionamentos a longa distância também Não tem problema nenhum Ele se corresponde bem Meu, o bicho é... O bicho é bichão Não faz isso com o cara, não, velho Vamos mandar inbox aí Olha, o jocure aí Luiz Costas O cara é o verdadeiro... Cara, o cara é... O cara é o cara, velho Mas ele reclama que o Costas não aparece mais Acabou ligando o cara, velho Não, eu tô falando a verdade, pô Tá falando o que, rapaz? Cara, um bom partido da pô, bicho Não, e pra fazer a propaganda positiva do amigo Precisa que ele diga alguma coisa? A propaganda positiva Você tá falando... Ai, meu Deus do céu Olha, se o Costas... Olha, quem tá aqui nebozinho Olha, quem tá aqui nebozinho Que roubei Você já sabe por quê Você já sabe por quê Se o Costas não voltar na próxima cor, hein? Você já sabe Que é culpa de quem Eita, gente Eita, gente Ninguém me ajuda, não Vou morrer Ari 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 Quer que eu pule neles? Matei Acho que eles vão pegar o 2 agora É, já vão pegar Matei, meu filho Que importa isso Deu um outplay nele aí Gente, esse vídeo é um vídeo de diversão, tá? Não tem nenhum propósito de nada, não A gente tá aqui pra curtir mesmo Então vamos curtir, beleza? Vamos curtir Vamos nos divertir Agora, olha só O Kazik estava de Red Eu matei ele E não fiquei com o Red Eu tava de Blue Ele me matou Eu perdi o Blue Só que agora eu vou ficar com os 2 buffs, né? E ele sem nenhum Porque eu vou pegar aqui o meu Blue E vou lá buscar meu Red Não, eu não tava de Red Eu tava de Blue O teu lá O teu tá lá Ah não, ele não morreu tanto quando É, ele me matou primeiro E depois eu matei ele, tá ligado? Se era pra alguém ficar com algum buff Era eu ficar com o Red dele, na verdade Porque eu matei ele por último, né? E na verdade com o Blue Não, porque veja só Veja só Se ele me matou Ele pegou o meu buff, correto? É Mas se eu matei ele de volta Eu ficaria com os buffs que estavam com ele Não, porque você tá morto Como você ia ficar com alguma coisa, rapaz? Quando eu nascesse, o buff vinha Os buffs ficam É claro que não Isso não existe, velho Sim O LOL não faz isso Mas deveria fazer É isso que eu quero dizer Ah, deveria fazer Ah, tá calado Vitor, você tá muito nervoso, Vitor Você não é assim, cara Não, eu pensando que ele tá aqui Falando sério E ele vai falar Deveria fazer Ah, velho Kazei com isso aqui Tem que chegar Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Ó, eu vou Vou nele, vou nele, vou nele Tô subindo Ó, já tá todo mundo a subir Ah, ii, tô indo nela Droga, errei Caramba Sai fora, sai fora Tô com o flash É quase Slow Droga Ó, calado Você tá jogando de que? Em velho? Deixa eu perguntar Que você de ADC Vou morrer, vou morrer Vou dizer que você fez 17 barras não sei quantos Mil Velho, essa área Ela dorme um pouquinho No ponto Vou fortalecer meu shield, velho Não quero nem saber Porra, calado Tais uma baita Ela tem flash Eu tenho dois polinares E um Agora não apanhas nem o crepe Mais bad aí, velho É que eu tô bem lento Não tenho bota ainda não Tô muito devagar É, tudo mentira Tudo mentira Vou fazer a botinha logo, velho Ok, a botinha La botina E o pessoal fala Que tem que fazer o cálice pra ele, né Caraca, velho Eu não tenho certeza não Mas eu tô afim de jogar hoje Eu vou olhar Gente, essa baita que eu tô fazendo, tá É uma baita que o pessoal tá fazendo muito É, na Europa E em vários locais Que é fazer o inverno Jungle Support Tá certo? Então Diz Tu tens aquele bagulho da poção upado Porque Nem fazes Nem tens clear Só porque perdes HP É um bocadinho de nada Mas é porque eu faço Eu faço isso e tu faço isso, velho Eu atrasei aí 250 de gold Mas não dá nada não Suar E não acaba o seu item Não tem tanto enxerga Vou roubar a bóbulo dele, viu Repara só Não tem nem o que fazer Ah Perdeu o blue Otário É muito roubado, gente Olha O cara tava lá Ele viu que eu vou roubar E ele não tem o que fazer, velho Ele só chora Ah Vou perder meu blue E lá tem um blue O que é que você pegar aquele bluezinho ali? É Mas eu sou muito desigual, né? É Mas assim Os caras tão boleindo muito aí É, pô Não tem o que fazer, cara Tava lá O 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 Só aceitou Só aceitou Só aceitou Não teve o que fazer Vou ficar lado Mas esse blue aí Só pode pegar aliado, né? Só aliado Ok Olha, ele tá lá em cima do Kha'Zix Atrás de jungle E não vai achar nada Vai ficar um bluezinho aqui Sete, seis, cinco Deixa ele aqui, meu filho, viu? Tá guardado, Rio Ele é muito roubador Cinco segundos Minha trinket Hã? Cinco segundos Trinket Agora eu vou cloplar Falta metade dos cinco Pronto Ah, galera Foi maior o silêncio aí Eu fico meio Ablungado Cês sabem, né? Já tá mirando aquela Da última vez que você tentou gravar Acho que não acabou nem o canal Por causa do lag O bloco que tava destreinado Pra gravar Demais, velho Tipo Às vezes eu foco tanto no jogo Sabe? Assim, jogando Que esqueço de falar, velho Mas é o Scar Ele vai começar a clover amanhã Eu sei, ele falou pra mim já É Ele vai pegar Eu consegui que liberar um HD Vou dar os parabéns Vou dar os parabéns Pela última thumb Lá do Jax Tá muito bonita Ficou boa? Ficou Ficou bem legal, velho Esse logo que não foi O cara do Facebook Eu cheguei Deixava, não Tô muito pistola, velho Ó, mano, vai subir aí, calado Se eu fosse eu ter isso aí Da Yari que vindo Como é o Vitor e o Yoda? Vem esse logo, velho Vem esse logo, eu vou calado Claro Pode ser gredo Nossa, velho Faltou Follow-up aqui do 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 Faltou Queria dizer Não, eu digo Ficou só olhando aí De longe Lá farmando Ah, você tá sem útil Enquanto você morreu Ele não tava nem na torre Tô de onda Tô tirando onda Pelo amor de Deus, né, gente Posso estar jogando o quê? A The Carry De Ash A skin mais bela do jogo Que o Vitor adora ela É a Britânia? Britânia Essa skin é mais cara do LOL, né Essa skin parece que a Ash chegou Tava correndo, fugindo de alguém E escorregou na poça de lama Eita Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Vem cá, vem cá, vem cá Cochas, cochas Nossa Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Ai lá, você botou o arbusto Eu botei aqui Mas depois tu perdes, né Se saís do Se sair eu sei que eu perco, é O range e o dano a mais Ainda fica, ainda fica um tempo Mas depois sai Tô indo já Puxa ele aqui pra dentro, não? Não precisa não Se não ia botar lá dentro, sabe? Pode ir que eu vou te dar shield, pô Ok Vou base depois Top meio Tem shield, pô Deixa eu te dar, pô É, oi Quero dar dive, tô com margarida up Tô chegando, quer dizer, saindo da base ainda Então vamo lá, empurra o Evo, vamos dar dive, 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 dive Sai da planta Vai não, vai não Você tá atancando o calado Eu sei Não sei como é que acertei nele, men Tô chegando, tem outro Ia dá pra ir devendo Deixa eles irem pra cima Bora Nossa Nossa Cheio Cheio É que lá tem ultiado Eita, mas tá botando aqui dentro, pô Não faz isso não, Costa Tô traindo o bicho pra dentro do mato, pô Não sou eu, é? É o segundo Não, Costa não Vamo nela, vamo nela, vem, 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 vem Calma, olha a Zair atrás, olha a Zair aqui, bate ela Tô tão pouco Tô indo Cuidado aí Vai aparecer o teste Eu acho que os minions vão atrás, ó, calado É Acho que vem porque não tem ward nem nada, mas acho que não dá pra fazer isso Não, é porque tá ali, ó, ficou no range da torre Aí ela mostra Eita, o blue Deu bom, deu bom ali, deu bom Tá Vamo lá, vamo lá, galera Eu não sei se esse vídeo vai ser eu que vou editar ou o Scar, tá gente? É mais um vídeo pra vocês verem aí Porque o que acontece? Eu tô tentando ver agora alguns vídeos com o Scar editando Porque como eu já tô pegando um pouco de prática, pessoal Eu tô ficando muito sem falar Aí pra quem tá assistindo o gameplay inteiro Não fica muito legal, e na minha opinião Tipo, fica legal quando o cara tá falando direto, entendeu? Durante o gameplay Sobre coisas pertinentes ao jogo e tudo mais Então Com ele editando, ele corta, bota as melhores partes Bota... Esse eu não sei Vocês agora que tão vendo, vocês já sabem, né? Quem é que... Costas, vem pegar o Red aqui Cada com um Eu vou pegar o Red Ah, senta Só chega perto Sim, sim, sim Cazen que você quer Vou puxar o Homem Já volto, já volto Deixa eu só fechar item aqui pra gente Tá meio estranho, né? Eu admito, tá meio estranho, tá meio estranho Inclusive, gente, vocês viram que eu tô com talentos e ruanas errados, tá? Você usa o talento pra o Ivern Aquele que aumenta as curas e escudos, entendeu? Porque, como eu falei, vocês fazem ele bem suporte E eu, no caso, eu tô com coragem de colosso Então tá totalmente errado esse aí que eu tô fazendo, tá? Esse é o vídeo que eu falei pra vocês Mas, assim, pra gente reencontrar a galera E mostrar que a gente tá aqui de novo e tal E não pra dar dica de Ivern pra vocês Se vocês quiserem aí, eu pratico um pouco mais com ele E trago um vídeo pra vocês aí mais legal aí Mostrando e tal, né? O bichão aqui funcionando Ó, vamos fazer esse arauto aqui Eu boto a margarida pra trancar Dá pra dar pro gesso Vai dar GG? Não, dá no gesso, o heraldo É Melhor tu vazar, velho Ô, Carlos, você falou que ia praticar bastante com o Ivern Se vocês quiserem um vídeo mais profissional, né? Você vai praticar, tipo, quantos anos? Nooo Mal dá aí, Vitor Ok Tô indo o bot, viu? Eu vi ninguém tá lá Caralho, ficou triste, velho Ficou Ficou até calado, né? Foi não, foi não, foi não É aquilo que eu falei O defeito que eu atuo Quando eu atuo agora É... O que que o heraldo faz atualmente que eles ignoram totalmente em partidas mais, vamos dizer, profissionais? Na verdade Não é que ele ignore, só que é difícil fazer É, não é que ele ignore, é que ele é tão bom que não vale a pena você lutar por ele porque... É um barão que dura 20 minutos 20 minutos ainda não Ou já tá menos Dura Deixa tirar nele É mesmo em sua história ou você tá de sacanagem com o meu cara? Sim, ele fica 20 minutos, cara Sem zoeira É tipo um barão mesmo? Todos os benefícios do barão? Não, não é isso, cara Não é bem um barão O que que ele faz? Ele... Ele... Se você estiver sozinho Eita, o pé errado aí, eu chupei... Valeu, valeu, valeu Nossa senhora Que merda que eu fiz É... Você ganha buff de destruição em... Você fica mais resistente, dá mais dano E você ganha buff de... É... Paleta, cala E... Dando em... Estruturas em monstros Aqui É tipo o dragão ancião? Não, o dragão ancião que ele faz é dobrar todos os outros dragões e aumentar dano, é diferente Agora esse buff do arauto dura 20 minutos, pô É muito a pena Mas explica aí pra galera, faz tempo que eu não jogo logo, por isso que eu não sei, meu Não, claro, pô Qualquer não seja Deixa eu juntar com o time agora né gente, fechar item aqui e juntar com o time É porque eu não sou no meu O cara se desistiu É melhor top em... Portugal né Acho que vai ficar bom Pegamos esse item aqui Melhor top Aqui em Portugal Certeza que eu estaria em uma equipe melhor que o Costas tem Olha, eu não vou fazer cadinho velho Porque eu não sei fazer cadinho Não adianta eu não vou usar cadinho direto Então tipo É perdido pra mim Já tô com essa redenção aqui Que é uma coisa que eu tenho que me acostumar a usar Vamos ver se eu me lembro de usar né Porque ela tem um tempo de cast velho Eita aqui ó Um segundo e meio Dois e meio Alguma coisinha assim Se não me engano é um segundo e meio Olha, costas Tá nem pra cima Riven Sabe, minha série Sabe, minha série Subindo Ela vai formar Já tenta aí Não Jumenta O cara tava batendo buraco naquele... Não, velho Eu não sei se chama uma pessoa de Jumenta assim Isso é feio É porque o cara vê velho Porque eu marquei o diabo da plantinha Tô esperando pra puxar, tá ligado? Aí o cara chega e... Pô... E... Como é que se diz? Eita, esqueci de o pato da minha tric... Tá dando errado. Galera, dá um desconto pro Calab aí. O Calab tá precisando de muito desconto. Quanto mais desconto você tiver, melhor. Coitado. Essa velha... Imagina, quando a gente começou... Paga a sua, tá ligado? Paga, eu tô aqui na jungle e não tenho o que fazer. Pô, o jogo vai acabar aqui, velho. Deixa eles já vêm em cima. É. Mas os caras têm mania de ficar a pingar, é? Olha o dano, velho, que esse moleque dá, velho. É doente, velho. Ah, não. Droga, não matei ele, velho. Eu botei o mate no lugar errado, gente. Ele tava no range da torre. Então, tipo, eu queria entrar no mapa pra dar mais dano. Mas ao mesmo tempo que eu queria fazer isso, eu tava tomando dano da torre ali, entendeu? Então, foi uma cagadinha que eu dei legal. Não, 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 não. Caladinho, fazendo cagada, nunca na vida. Nunca na vida, né, velho? Nunca na vida. Eu não sei jogar de velho, cara. Eu não jogo de velho há 500 anos. Ô, velho. Nossa, cara. É meio testa essa área. Cadê? Eu tô vendo aqui vocês aqui. Ô, meu Deus. Foi predictor ou foi lag metal? Não. Ele não era pra arriba. Ele não mente, entendeu? O Costas é bom por causa disso, velho. O Costas é o Costas, velho. O Costas tá com quanto de lag? 220. Dá pra jogar. Não sendo... Aí é rápido, Costas. Não precisa nem você entrar nele, não, cara. É instantâneo. Só marcar, esmai-tai e um abraço. Isso aí. Vem parar de fazer isso. Eu tô trolando muito o calabé. Pode não. Fim. Vamos fazer isso aqui, bora. Margarida tá aqui pra... Pra... Peraí, peraí. Calma, gente. Deixa eu guardar, né? É mesmo Margarida? Já tá guardado, eu quero. É o nome do bichinho? É mesmo Margarida? É, Margarida. O que foi que fez esse nome? Adivinha. O que foi que ela deu uma mensagem pra eles lá? Sim. Vem nem tudo, né? Olha só, gente. Como é... O bicho é forte. Eu acertar os caras tancando. Ela não tanca não, né? Tanca, porra. É o que é só que tu ainda estás muito perto. Olha o prédio que tem aqui no top. Oh, não. Oh, não. Deixa cá. É no sítio, velho. Leia, aceitou. Nossa, a gente já está... Espera aí, que foi? Ai, cara. Eu botei pro lado errado, acho mal. Tá morta ela. Eu errei tudo ali. Não sei por que focou a mim, mas ao invés de o carinho Jace, não. Cadê você aí, né, velho? Não, esse Jace é o que está afidado, não sou eu. O Kha'Zix não segura, não, eu acho. Ah, segura que não tem isso. Só tem o Super Minion. Bom, gente, vamos lá. Estou com redenção, estou com isso aqui. O que é que eu faço agora, velho? Posso fazer o juramento do Cavaleiro. Vai me dar vida. Armadura, eu vou fazer esse bagulho aqui. Deixa eu vender isso aqui. Dá pra fazer logo outro desse aqui, pronto. Dá a regente de vida. Aqui eu fico bichão mesmo. Estou indo pra Ico já pra fazer esse blue. Puxa lá o dragão. Velho, ali a margarida, ela ficou pronta na hora pra eu usar de novo, sabe? Mas o lag mental meu aí, a foto de prática com o campeão, fez com que eu não usasse em tempo. Ah, ah, ah. Vamos, 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 vamos puxar esse bot, vamos. Ali, a gente tá por aqui, né? O ideal seria o top, mas daqui pra lá, daqui pra lá, não tem sentido não. Cuidado pra não dar as escadas na rua. Vem, a margarida vai tankar aqui, ó. Já dá pra acabar o jogo. Tá lá, tá lá, velho. Tá bem. Ah, vem cá, costas. Pô, costa não. Menino, anda pra mim, velho. Ele já vai morrer, não tem como não, não sei não. Esqueci o redemption, por favor. É, esqueci. Esqueci totalmente. Eu tentando chegar no Scarface, pô, pra botar o shield nele, e o bicho se afastando de mim, pô. Nossa, esqueci do redemption. Não tem costume de usar o item, cara. Aí, tipo, nem lembro que ele existe. Tá, eu vou fazer um coração congelado por causa dessa vez, velho. É, velho, ele já tá uma vene forte, viu? Infinite, static, dançarina e a bota. Já tá bichona. Se ela fizer penetração agora, meu amigo, fizer um item de penetraçãozinha, ela já tem um dano real, né? Talvez nem precise de penetração. Você já me vai fazer dano mesmo, fazer uma sedenta. Epa, agora não esquece, não, desgraça. Troca esse negócio aqui. Olha lá, não. Pronto. Eu vi. Eu não vi, não, é? Eu vi. Passou direto. Vamos levar aqueles inimigos, eita. Vou fazer aqui esse redlock pra tu pegar. Olha, ele ia morrer pra mim. Pega o red, pega o red, pega o red, pega o red. Bora, tá pra voltar. Tá pra voltar. Não, não vai agora não. Deu vene, cara. Cuidado, cuidado aí. Cuidado com a gente. Se é que eu tô ficando baixado, tem que passar. Boa. Agora foi bom, hein? Agora eu consegui fazer alguma coisa, hein? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Bora, vamos acabar. Eu tenho um ar, não? O que foi que pegou o kill? Ou o penta? Pera aí, para um pouquinho aqui, coxas. Vou usar a redenção aqui. Vamos curar um pouquinho, vamos. Ah, porra. A fight não usaste. Ai! Não, tava não. Tá vim com o down, tá vim com o down. Tá vim com o down, eu juro. Tá vim com o down. A galera viu. Tá vim com o down mesmo. Por isso que eu não podia poder causar. Boa, tava. Errei. Ah, o flash pra dar dano. O famoso flash pra dar dano. Bora, bora, bora. Acabou rápido. Ah, manda. Didi, boys. Bom, galera, isso aí eu joguei mal pra caramba pra vocês verem como o bicho é forte. Mesmo eu jogando mal, deu bom. Entendeu? Pra vocês verem como o bicho é forte. Essa partida foi de curtição. Foi pra curtir com vocês, pra estar junto com a galera de novo. Eu tava louco pra ter um vídeo desse no canal de volta. Certo? Eu tava com muita saudade do Costas, do Vitor e da turma aqui, toda Noob Forever junto. Afinal de contas, somos uma turma que nós conhecemos já há seis anos. É um bocadinho de tempo, viu? Então, o espaço tá aberto aí pra vocês. Deixar um abraço pra galera. Ganhei uma chave, obrigado. Também. Ganhei um cofre. Obrigado. Ganhei um cofre. Vitor, tá montado. Vitor? Como é que se chama aqui? Baú. Baú. Aqui é baú. Oi, quem é que tá me chamando? Joe. Eu ouvi o nome que me chamaram assim. Vitor? É a galera que tá querendo ouvir sua voz aqui no canal. Faz tempo que não ouve, né? Me senti poderoso. Sim, galera. Detalhe, viu? O Vitão chegou nos 300k, viu? Deixa aí o hashtag. Hashtag Vitão meio milhão agora, viu? Hashtag Vitão 500k. Vamos embora. Ah, pois é, mano. Pois é, pois é, pois é. É isso aí, galera. Tamo junto. A próxima partida aparece. Quando a placa gráfica chegar em casa. Tipo, daqui uns 300 anos. Vixe, marido do céu. Então, isso aí, galera. Um brigadu a todo mundo que tá aqui presente. Um brigadu pelo apoio de vocês. Um brigadu por vocês sempre estarem junto aí da gente. Sempre a gente passeia aí o mês de janeiro sem fazer vídeo. Vocês, quando eu voltei, voltaram com tudo. Então, só tenho a agradecer, cara. Vocês são épicos demais, beleza? Então, é isso aí. Um abração. E aquele... Fui! 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 Fui!